Eu duvido que o deputado Kim tenha tido funcionário, eu duvido que o deputado Kim tenha um CNPJ na vida. Não! Então a esquerda tem que saber também o que é empreendedor e saber que o empreendedor, o empresário, o profissional liberal que paga imposto, esses são o que levam o país adiante. E o Flávio Bolsonaro também é empresário. E o empresário para a esquerda é só quem cuidava cocôzinho de elefante e hoje é um dos mortos empresários do Brasil, na Oi, que é o filho do Lula. Irônico até o próprio deputado Bibo Nunes citar o filho do Lula porque a defesa do filho do Lula é bastante parecida com a defesa que ele acabou de fazer do Flávio, de que seria o Pelé dos Negócios, de que é um grande empresário. Mas que grande empresário é esse que tem uma lojinha de chocolate e que consegue fazer a façanha de vender mais em todos os outros meses que não no mês da Páscoa, né? Ou seja, evidentemente não é empresa coisa nenhuma, né? É um instrumento de lavagem de dinheiro justamente como aponta o Ministério Público do Rio de Janeiro. Caso o deputado Bibo Nunes tivesse lido a investigação, os atos do processo, saberia disso, né? Mas enfim, não tem absolutamente nada a ver com empreendedorismo. O deputado Bibo Nunes pode ter tido o CNPJ, pode ter tido funcionários. Eu acho, arrisco dizer até que tenha trabalhado como diarista porque passa pano como ninguém. Ai, ai, ai! E o senhor está demonstrando conhecimento de realidade empresarial ao chamar o chocolate Copenhagen de chocolatinho. O senhor não tem noção de nada, pelo jeito. Copenhagen é uma das melhores empresas de chocolate do mundo. Que copelão, hein? O senhor não tem noção da realidade. Eu não defendo as cotas como projeto de universidade. Eu defendo as cotas como reparação para tratar os desiguais como desiguais e garantir o acesso ao povo negro na universidade pública. Esse conceito de dívida histórica é um retrocesso tão grande, principalmente do ponto de vista do direito penal, porque o direito penal hoje, contemporâneo, prevê que a pena não pode transcender o indivíduo que cometeu o seu crime. Ou seja, antigamente, se por exemplo, um homem matasse a filha de outro homem, o outro homem poderia ter direito a matar a filha deste homem, que foi o assassino da sua filha, para que ele tivesse o mesmo sentimento que lhe foi causado. E isso é uma barbaridade gigantesca, porque a filha de nenhum dos dois tem culpa de absolutamente nada. Você não pode transcender a pena por um ato cometido por um indivíduo, para o outro, porque você vai estar cometendo uma injustiça gigantesca. Não interessa se o pai, se o avô, se o tio, se o sobrinho, se qualquer pessoa cometeu um crime. Você não tem responsabilidade sobre isso, porque não foi você que cometeu esse crime. E a gente querer fazer com que isso volte nesse conceito de dívida histórica, e a gente retroceder à época medieval, em que basicamente você vai lá, coloca uma bola de ferro no seu pé, te joga no meio do mar e fala, ó, se você afundar, você é culpado, se você boiar, você é inocente. Quase todos os estudos sérios sobre segurança pública mostram uma correlação entre um aumento de armas na sociedade e um aumento da violência. Isso não te preocupa? Isso é uma afirmação sua. Cavalo. Eu posso te mostrar estudo de Harvard, posso te mostrar estudo de Oxford, que diz o contrário. Não é minha, é de vários especialistas em segurança pública que mostram essa correlação entre o aumento de armas em circulação na sociedade e o aumento do número de mortes. O que a gente tem hoje de concreto é o contrário. Os estados brasileiros mais armados são os menos violentos, e inclusive a relação que eles tentam, que esses ditos especialistas tentam comprovar de miséria e desigualdade social com violência, caíram por terra durante o governo Lula. Porque qual foi a região em que mais se desenvolveu, mais diminuiu a desigualdade social durante o governo Lula? Foi a região Nordeste. Ao mesmo tempo, essa foi a região que ficou mais violenta. O que efetivamente vai fazer com que haja menos crimes é o império da lei. É quem cometendo crimes sendo preso por isso e se mantendo na cadeia por isso, que infelizmente hoje não acontece por causa da progressão de pena, da estrutura burocrática de investigação que as polícias têm e das saídas temporárias e indultos. Porque o PT e o presidente Lula têm história, história que vocês não têm. Nós não fomos criados no submundo da internet, financiados por magnatas internacionais, e nem somos filhos do ódio, do rancor e do preconceito. Aspas, nós temos história. E esse ponto é o único ponto com o qual eu concordo com a deputada Gleisi Hoffman. De fato, o PT tem história. O Lula não se tornou o pilantra que é hoje, da noite para o dia. Há muito tempo já trabalhava como informante do DOPS, dizia lutar contra a ditadura militar, mas ia fumando cigarrinho do lado dos delegados e do lado dos oficiais da ditadura, para depois trair os seus colegas sindicalistas. Cavalo! Para depois vender greve e negociar com o patrão, para ele ter o benefício e o empregado ficar completamente marginalizado. Senhor presidente, eu quero registrar a aprovação pelo Senado Federal do PLC 56 de 2018. Quero registrar e homenagear a deputada Laura Carneiro. E só lembrando aos parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, que o que nós estamos discutindo aqui, agora, nesse momento no plenário, é o cadastro positivo. Quer falar sobre outro assunto? Acorda cedo amanhã. Eu sei que é difícil para vocês, mas acorda cedo amanhã. Que isso, meu filho? Calma! Se inscreve e fala no pequeno expediente. Não fala no meio de uma votação de crédito sobre uma coisa que tem absolutamente nada a ver. Cavalo! Alguns que defendem, por exemplo, a liberdade, a economia, ou seja, o mercado, como uma entidade autônoma de desenvolvimento, o que a história nega, a história nega, mesmo nos Estados Unidos, em 2008, com a crise que tivemos da bolha imobiliária, mas, de verdade, também não se posicionam contra o fato de se querer privatizar a loteria instantânea, se abrir um edital de loteria instantânea e não se possibilitar que a Caixa dispute, que é quem mais entende de loteria desse país, e uma das maiores experiências e expertise no mundo lotérico de todo mundo. Então, aí, onde é que está a liberdade de mercado. Por isso, a gente está solicitando que retire-se de pauta essa proposição. Acho que considerar, e mesmo fora do objeto da discussão, que é aqueles, como dito pela deputada, que consideram o mercado como uma entidade de desenvolvimento autônoma, coisa que a história provou que estava equivocado, é de um profundo, com todo respeito, desconhecimento do processo da crise de 2008, a criação das agências regulatórias semi-estatais, da Finimei, da Ferrimec, da falta de fiscalização por parte do Estado, das agências de rating. Estavam vendendo ações que eram lixo, como se fosse AAA, o moral hazard também, que influenciou os bancos a oferecerem de maneira irresponsável os empréstimos, porque depois o governo forneceu o bailout, ou seja, salvou aqueles bancos que emprestaram sem a necessária garantia dos seus devedores. Então, acho que não tem como a gente colocar tão taxativamente, tão superficialmente, o debate que a história comprovou de que essa percepção de mundo está equivocada. Ao meu ver, é justamente o contrário. Acho que a história demonstrou que experiências como Venezuela, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, e mesmo os regimes democráticos, todas essas experiências demonstraram que, na verdade, esses regimes que tentaram ter o Estado como condutor principal da economia colapsaram e muitas vezes tenderam a tendências ditatoriais que foram além do controle do mercado para ir para o controle da sociedade, saíram do autoritarismo para ir para o totalitarismo. Você acha que o PT foi revolucionário? porque o PT se aliou a todos os setores conservadores da sociedade para tentar distribuir renda, pelo menos em algum nível. Mas é que eu discordo de você quando você fala se aliou a setores conservadores. O que você chama de conservador? O MDB? O MDB não é conservador. O MDB é fisiológico. Ai, meu Deus! A história das empresas campeãs, escolher algumas para... Campeãs, é lógico, era uma política de Estado, né? Você escolhia a empresa que ia se desenvolver... Aí é o caso das empresas, das que chamaram as campeões nacionais, ou uma coisa mais ou menos assim. Aí é outro caso, que é a ideia de você ter no Brasil empresas de determinados setores. Por exemplo, proteína. O Brasil é um país que é líder internacionalmente na produção de proteína animal. Ou mesmo na engenharia, nós tivemos uma potência muito grande. É a ideia de nós termos, com o estímulo do Estado, empresas que ocupem um espaço na cena global. É uma estratégia de ocupação de cenário internacional, que o presidente Lula defendia e o BNDES financiava. E isso gerou muitas oportunidades para empresas brasileiras que cresceram, se desenvolveram, muita capacidade brasileira se instalou em outros países. E é uma experiência que o mundo inteiro faz. Se você for visitar a sede de uma companhia alemã no Brasil, ou uma companhia americana, ou uma companhia europeia, se prepare. Você vai vir no comando dessas empresas, cidadãos desses lugares. E junto com eles vem um certo complexo industrial desses setores, dos seus países de origem. Mas tem gente que não acredita no Brasil, com uma potência internacional, tem um complexo de vira-lata, e aí não aceita uma perspectiva dessa. E é justamente o contrário. Você citou dois setores aí, engenharia e proteína animal. Justamente os dois setores que dos governos petistas mais tiveram escândalos de corrupção. Um é um monopólio, outro é um cartel. É brincadeira, hein? Não tem que entender o que a Odebrecht passou a fazer obras na África, recebendo ditadores africanos. A gente passou a tomar calote de Cuba, da Venezuela, de 2 bilhões no caso da Venezuela, de 3 bilhões no caso de Cuba. A gente deu dinheiro a fundo perdido. E mais do que isso, a gente sustentou... A gente sustentou empresas... A gente sustentou... Não, mas o financiamento que não foi pago é calote. E mais do que isso, as empresas corruptas que nós ajudamos a crescer, não foi porque era a mais eficiente de todas. Até porque não tem corrupção em empresas brasileiras, claro. Não, mas peraí, mas é diferente. A empresa foi escolhida por ser corrupta. Não é que era uma eventualidade, não é uma coisa incidental. Não, ela foi escolhida por ter coluido com o governo. Cavalo.